Olá, sou o professor Marcelo Silva, atuo no conservatório de Tatuí, dando aulas de harmonia e percepção musical no curso de MPB Jazz. Trouxe para esse vídeo um assunto relacionado à aula de harmonia. Vou falar do campo harmônico maior e vou dar duas formas práticas de usar esses acordes do campo, harmonizar os acordes do campo de uma forma mais simples. Vamos lá? Primeiro lembrando aqui da estrutura do campo harmônico maior, que é um conjunto de sete acordes, podendo ser tríades ou tétrades. E eu vou dar uma lembrada aqui sobre o tom de Dó maior, já fazendo o formato das tétrades. Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor 7, Fá com sétima maior, Sol 7, Lá menor 7 e Si meio diminuto. Quando a gente trabalha esse campo harmônico maior de uma forma bem simplificada, é comum a gente harmonizar, e isso a gente vê também nos históricos das músicas mais simples, é comum a gente enxergar uma harmonia de seis acordes, excluindo o sétimo meio diminuto. Então é mais comum o uso dos três acordes maiores e dos três acordes menores, e o acorde meio diminuto, para essas harmonias mais simples, ele não participa. Depois ele vai ter um histórico de uso, mas para uma harmonia bem simplificada, ele não vai fazer parte. Então baseando nesse campo harmônico de seis acordes, do 1 ao sexto grau, eu vou passar três sequências harmônicas, e aí convido vocês a praticar essas três sequências harmônicas em vários tons, sair desse tom base de Dó maior e poder transpor essa sequência para outros tons do ciclo das quintas e do ciclo das quartas. Quais são as três sequências? Vou falar em forma numérica, me referindo aos graus. 1, 4, 2, 5, ou seja, primeiro, quarto, segundo e quinto acorde do campo. Percebam que aí já tem um salto do 1 para o 4, do 4 para o 2, do 2 para o 5, que é muito comum acontecer em harmonia. Segunda sequência, 1, 6, 2, 5 e terceira sequência, 1, 3, 2, 5. Repetindo as três, 1, 4, 2, 5, 1, 6, 2, 5 e 1, 3, 2, 5. Dessa forma a gente pratica três sequências que são comuns dentro das músicas, e ao mesmo tempo tem essa oportunidade de experimentar isso em outros tons, que é interessante porque cada tom oferece uma estrutura diferente com sustenidos e bemóis. Isso a gente vai reforçando as tonalidades também do ciclo das quartas e das quintas. Então o exercício funciona assim, se eu pego uma sequência, por exemplo, 1, 6, 2, 5, eu toco em Dó, Dó oferece só notas naturais, Dó, Lá menor 7, Ré menor 7, Sol 7 e Dó. Se eu tocar a mesma sequência em Lá, eu já vou ter que lembrar da estrutura de Lá maior, sabendo sustenidos, que são três sustenidos na madura de clave, para poder calcular o acorde correto. Dentro de Lá maior, na estrutura da tonalidade eu toquei Lá com sétima maior, Fá sustenido menor 7, Si menor 7, Mi 7 e Lá. Da onde surgiu esse Fá sustenido menor 7? Da estrutura de Lá maior, que já tem essa nota alterada. Se eu fizer, por exemplo, essa mesma sequência, ou melhor, vamos pegar uma outra, 1, 4, 2, 5, em tom de Fá. Quando eu toquei o quarto grau do tom de Fá, eu lembrei que se trata de um Si bemol, porque o tom de Fá está no ciclo das quartas, já traz o Si bemol na madura de clave. Então ficou Fá com sétima maior, Si bemol com sétima maior, Sol menor 7, Dó 7, Fá. Fica aí essa dica, pratica essas três sequências em várias tonalidades, lembrando do traçado harmônico, 1, 4, 2, 5, 1, 6, 2, 5, 1, 3, 2, 5. Valeu? Até mais! E aí